Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá! Aula 2 desse mini curso de realidade aumentada usando Armidia. Na primeira aula nós ensinamos como instalar, baixar e instalar o aplicativo da Armidia. E nessa aula nós vamos criar a nossa conta free, tá bom? Nossa conta free. E com essa conta certinha, nós vamos depois, na próxima aula, abrir o nosso arquivo de SketchUp e com a nossa conta free e usando um plugin específico que a Armidia tem para o SketchUp, ele vai salvar diretamente para o nosso Armidia Studio e depois nessa outra aula nós vamos para o Armidia Studio para a gente trabalhar o nosso arquivo de SketchUp na realidade aumentada, tá? Até a sua exportação. Então vamos lá! Segunda aula, como criar a nossa conta aqui na Englobe da Armidia. Bom, primeira coisa, na descrição vai estar essa URL, tá? E aqui é a página que tem os planos da Armidia. Então nós temos aqui planos individuais, de companhias ou de instituições educacionais. No nosso caso é individual. Aí nós temos aqui o plano gratuito, um plano básico. Isso aqui é um valor mensal, 8 euros. E o plano pró, né? Já para quem precisa fazer mais coisas com a realidade aumentada, né? Já a gente tem um valorzinho um pouco maior. No nosso caso aqui é a versão free. O que nós temos aqui? O tamanho máximo do arquivo, 50 megas. Quantos uploads, né? Quantos arquivos diferenciados, onde cada um pode ter até 50 megas. Podemos fazer aqui durante o ano. O espaço que a gente tem, né? Como que a gente pode publicar aqui? Nesse caso, como eu falei na aula passada, como a versão free ele deixa usar o logo da Armidia, nós vamos fazer então com que a nossa maquete, né? Com o nosso projeto 3D no SketchUp abra, neste caso, na identidade visual da Armidia, tá? Obviamente que tem outras opções que você pode escolher a sua identidade, tudo bem? Mas aqui no nosso plano free, essas são as limitações, né? Aqui nós podemos carregar 3Ds, né? Podemos carregar áudio e vídeo. A gente pode fazer o tracking em uma imagem ou, como mostrei na aula passada, via planar, né? Ou seja, ele reconhece superfície, né? Alguns tipos de comportamentos, por exemplo, você criar um botão para ele fazer um URL para algum lugar, tá? Algum tipo de movimentação, por exemplo, trocou... Na aula passada eu mostrei lá uma cadeira que trocava os acabamentos, né? Era marrom, o couro era marrom, depois o couro foi azul, isso cabe aqui nesse Behavior Manager, tá? A única coisa que nós não temos aqui é vídeo alpha, ou seja, chroma key, que é uma das coisas que o sistema da Armidia faz. Então, se você grava, por exemplo, você apresentando alguma coisa, e você quer que na realidade aumentada apareça você e o fundo verde some, como se fosse uma pessoa de verdade ali, explicando alguma coisa, o Armidia tem essa capacidade, mas na versão free não tem, tá? E HTML5, tem um exemplo que depois eu vou mostrar para vocês, eu até comentei que eu fui modelado no escritório e a televisão do escritório está ligada. Só que lá na televisão está passando um jogo, e quando você toca pela realidade aumentada, né? Nessa televisão, ele abre o jogo, esse jogo está em HTML5, então podemos carregar conteúdos em HTML5. No caso aqui do... do nossa versão free não, tá bom? Mas de resto, a gente também... dá para fazer exatamente o que o curso propõe, tá? Aí a gente tem aqui companies, aí já tem... né? Ele já deixa tudo, né? E também tem essa versão educacional para quem é estudante, tá? E quem é professor, tá? Que também ele deixa fazer bastante coisa. Enfim, vamos lá. Individuals free, e a gente vem aqui em sign up. Clicando aqui em sign up, ele vai pedir alguns dados de você. Ele vai perguntar se você vai se registrar como um indivíduo em alguma companhia, você põe como indivíduo, e aqui vai vir os seus... né? E eu vou usar o Daniel como crowd design, né? Vamos criar uma password, tá? Obviamente aqui eu vou... eu vou apagar, né? Mas você vai colocar um e-mail, o seu nome, o país, né? Vamos colocar tudo direitinho, tá, pessoal? Então aqui, no caso nosso aqui é Brasil, né? E interesses, né? Vamos aqui, vamos dizer que aqui eu tenho interesse em arquitetura, eu tenho interesse em produtos, tenho interesse aqui em design de interior, de design de produto, de imobiliário, tá? Você coloca aqui os seus interesses. Aqui você aceita ambos, e aí você dá aqui um submit. Feito isso, tá? Ele vai mandar, então, um e-mail para o e-mail que você cadastrou aqui. Nós vamos lá nesse e-mail agora. Pronto, nesse e-mail que chegou para você, no meu caso aqui, né? Foi um e-mail de e-mail, ele vai pedir para você confirmar aqui, ó. Sua conta foi criada, por favor, ative a sua conta clicando aqui. Quando você clica... Pronto, ele já entrou aqui no AirMedia Studio. Então aqui já está... Você vai colocar aqui o e-mail, né? Que você fez o cadastro, a senha, e você vai dar um login. Aqui ele vai mostrar qual foi o plano... Qual foi o plano que você adquiriu, né? O Individual Free. Vai mostrar aqui o que você adquiriu. E aqui embaixo, a gente vai clicar para entrar no AirMedia Studio. Esse aqui que é o lugar onde a gente vai trabalhar os nossos arquivos de realidade aumentada, tá? Os arquivos que vêm de SketchUp, né? Arquivos FBX, tá? Ele também trabalha, ou seja, todo o universo do Autodesk ele trabalha também. E ele vai pedir novamente para que a gente entre aqui com o e-mail e com a senha que foi criada. A gente vai dar um login. Então aqui já está em studioairmedia.it, tá vendo? Vamos dar o login. Pronto, pessoal. A gente já está com a nossa conta criada, tá? Dentro do estúdio AirMedia, tá? O programa do AirMedia para se fazer as criações de realidade aumentada, ele é na nuvem. Você não instala ele no computador. E ele é muito rápido, tá? Nós vamos voltar aqui nele, não na próxima aula, na outra, porque agora o que nós vamos fazer? Depois que você criou a sua conta, tudo direitinho. Agora nós vamos lá para o SketchUp, porque nós vamos estar a um plugin do AirMedia que em um clique ele já vai jogar automaticamente o seu produto, o seu 3D, né? O projeto seu que você quer transformar em realidade aumentada, ele já vai jogar aqui, tá? Mas só dar dessa maneira, não. Você pode vir aqui em upload, enfim. Mas a gente vai fazer da maneira mais rápida, da maneira mais lisa possível, tá bom? Então, essa foi a aula 2, tá? Criem a conta de vocês. Observe os passos que foram dados nesse vídeo, tá? Quando chegar aqui, a gente continua, então, lá no SketchUp, tá? Com o nosso exemplo, que também já vai ficar disponível para vocês testarem, que é aquela maquetezinha, tá bom? É isso, então. Até a próxima aula. Valeu!